Desde o meu nascimento, que foi uma coisa impossível E que Deus tornou possível, tanto assim que eu estou aqui Que o médico havia avisado, meu pai, os meus avós, os meus parentes Que se por acaso a criança nascesse Ela não seria uma criança normal, pelo contrário, com sequelas muito graves Eu seria uma pessoa totalmente anormal Então eu aqui Acho que eu sou normal